Transcrição e Legendas para Presidente Rui E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que não se esqueça de me fazer isso. Você se lembra. Você sabe como é isso? Não sei se você gosta de fazer isso. Você sabe como é isso? Você sabe como é isso? Você sabe como é isso? Eu vou fazer isso. Você disse que você está fazendo isso? Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso, meu senhor. E o que é isso? 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 Obrigado. O que é isso? Não tem um problema. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, é isso? Não. É isso? Isso não é? O que é isso? Mas é isso. É isso? Eu sou um irmão que não é assim, mas é o que você lhe faz e quer dizer. Eu sou um homem que não é assim. Eu sou um homem ou um homem que você não conhece. Meus, não é aqui? Você não tem nada. Eu não esqueço de um homem que você não conhece. Eu não esqueço de um homem que você não conhece. A CIDADE NO BRASIL O que vocês acharam? O que você disse, vocês acharam que estão considerando o dinheiro Então, estão comDI Heraldas? intimidade! bruxo O que é isso? Você é um pouco mais seu filho? Você pode fazer isso. Eu tenho uma garota de alguém que eu estou fazendo. Eu tenho um pouco mais... Você tem um pouco mais que eu vou fazer isso... Eu tenho um pouco mais que eu vou fazer isso. Mas eu não sei se você pode fazer isso. Eu tenho um pouco mais. Eu não sei. Eu vou fazer isso aqui. Isso é só quem ela consegue? Ei, você pode me fazer matar Irmãos tentam a vida. Tudo bem, tem que ficará com a vida. Não pode que ficar com essa vida. Isso aqui pode ficar com a vida, você vai mesmo com a vida! Eu quero que você não coloquei, então eu vou a 85 euros. Vamos e eu não coloquei. Por favor, eu não sei. Vamos! Você vai ficar bem? Você já viu seu nome. Fiquei com o nome do nome do que fará. Fiquei o nome do nome do nome. Fiquei com o nome do nome do nome do nome. Fiquei com o nome do nome. Então é um homem de quebrou-se. Sim. Vão se encargar a sua provocação? Não, não dê um homem de quebrou-se. Vamos ver, vamos lá, vamos lá. Estou com você quebrou-se? Não. Não vai fazer uma coisa, não vai ficar com a�. Não vai falar para você, não vai orar a liga do trágico. Não vai deixar você primeiro. Sem vontade, você já. Você sabe que as levadas pessoalmente... eu não tenho medo da minha vida. Eu estou falando sobre isso. Não é assim que tenho que fazer? Não tem medo. Eu vou começar a fazer isso aí, até as minhas rares. Não tem medo disso. Então você vai ficar dentro da suainneridade. Tive a vida pela sua obra. Então ele mertia que era assim. É, hum. Você se sente bem. Só para voltar a minha vida para tomar. Você vai para tomar. O que é isso? E aí 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 Não brilho, não brilho. Não não brilho a garota tanto a pessoa. Ou não brilho a garota tanto para alguma pessoa. Esse é a vida, onde eles estão aquioma. Ficou? Você virou um papalho do que tem? Você queria ver isso com a sua ideia e não tuve que o seu objetivo. Não é isso mesmo? Nem o que você está a executar, você tem algo no teu jeito? Então, a gente virou. É isso porque você vai virar do que não for sua vida com você. A vida, você está a ser amada. Na verdade, não há mais nada. Não há nada. Você se vê em casa. Você vai dar o seu carro? Sim, você vai. Dê um senhor. Bairro, você vai dar uma pergunta. Você vai dar uma pergunta. Não vai dar um pouco. Você vai dar uma pergunta. Você vai dar um pedaço, muito ruim. Eu vou dar uma pergunta agora que você vai dar uma coisa lá no vaso. Você vai dar uma coisa? Sim, vamos deixar a casa. Como é que ela vai dar uma coisa, o que você quer dizer? Sim, sim. Você vai dar uma coisa. Não é nada? Eu não sei como... que não pode se mostrar o que temию como viça. Não sei se você quer dizer, mas não tenho como se me pertence. Mas não é claro. Você não vai me ajudar a acreditarmos em um sino que se está nascula. Você não vai achar o que está acontecendo? Eu acho que a gente vai achar isso. Você vai embora. Não é que você vai achar que você não há nada. Você vai achar que ela fique em um imaqueu lá. A taxa de ser futebol ampla o estilante dos governos. Quando eles falarem o país, eles falarem ali não. Eu vou falar sobre isso, mas não sei o que eles falarem. Para fazer isso se não fizer um, eu vou fazer isso mesmo. Eles disseram que sem ficar. Eles falam, porque não é, não tem que fazer o trabalho! Você fala no siu amigo. Eu quero ter nisso aqui. Você sprawia que você tirou conta de room dele na sua casa. Uma nyquinha com raça a sua casa. Morte-siga-mea. Morte-se a fazer isso. Nossa senhora se o pé. E não... Não tem problema. Se pressa no 정riça! Ela diz que você vai ver a carne. Ela diz pra cima se o homem. É amor, Jesus! Eu bando-eu você. É isso. Ah, eu quero ver o nome! Estimando um palco. Eu não quero saber ninguém. Meus que eles não pegam de casa! Eu tenho um palco! Eu a pessoa que não quer conseguir alguma coisa ou mais nada. É meu amigo? É uma olhada. Eu sou um palco, você tem que eu não tenha. E assim... Eu... eu gostar de fazer o celular. Eu gostarei de fazer o celular, você pode comer o celular. Eu estou com o lugar. Vou passar agora minha alma para caçar um pouco com isso É assim que eu tenho umbandado Isso eu quero não vou ficar Eu tenho umbandado Por que você é? Mas isso é bom E é o meu nome Eu estou a refeir de tudo Essa é a gente, eu não vou ficar Eu tenho umbandado Eu estou bem Eu vou ver você, por favor Você já é uma pessoa que faz liga Você tem essa words E esse é o que você diz o que você faz. Você sabe que você tem que colocar lá. Você vê que você calma. Eu me lembro de ver o que você tem. Isso é uma forma de ver. Eu disse que tem a ser exílida. Essa vai ficar com você. Sim, eu vou começar. Eu vou ficar com você. Você é fracalha? Sim, eu sei. Você tem que ser. Tem que ser aqui. E você tem que ir te dar. Sim, você tem que me dar. Eu vou te dar. Ei, você tem que ir. Obrigado. 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 . E aí, vamos lá! Alô! Você está indo? Alô, Mena! Você está indo? Você está indo? Você está indo? Você está indo? É o meu nome é Yusuf! Você está indo? Yusuf? Não é Yusuf? Não é que eu estou indo para o meu trabalho. É um problema que você não vai fazer. Você nunca vai fazer isso. Você vai se colocar lá e não vai fazer isso. A gente vai ficar com essa dica. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso, a gente. Você vai fazer isso, não vai fazer isso. Onde você vai fazer isso? Vamos agora, vamos lá. Amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. e eu não fizemos. Eu não fizemos a vida. O que eu não fizemos? Eu não fizemos. Eu fizemos. Eu fizemos um sorriso que eu fizemos. Que me faça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é o que você conhece? Você vai escolher. Ou não é só ele? Você é o que você tem? O que você tem? Se você tem, você tem. Você tem que ser o que você tem. Por favor, eu não vou falar. Você tem o que você tem? Sebe esse. Foi bom. Isso é bom. Não, não é só você. Não, não é só você. Sabe que eu vou falar de vocês, não sei o que não está a fazer. Eu vou te mostrar para o que você está a fazer. E você vai passar a assustagem? Para mim, eu vou te dar uma coisa. E você vai? Não está a fazer. É isso aí, você vai fazer. Eu vou te dar uma coisa para eu te dar. Eu vou te dar uma coisa para você. Você vai me dar uma coisa para eu te dar. E você vai? Eu vou te dar uma coisa. . . . . . . . . Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, eu não, eu não. Eu não tenho um desíkeliteiro, mas eu não me lembro. Eu não tenho um desíkel. Então vamos lá. E aí... E aí... Aprocamos a plantar. Legal! 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 como o Senhor? não está ouvindo? como ele vai ficar sozinha mas ele não é queira mas é algo que não está o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado, senhor. Estou inteligente? Estou inteligente naquele estado. Sim, mas o dinheiro. Ele não lhe disse que no seu tempo. Para s'us KEA, O spot de poder, Onde era para se mostrar em seus esforços. Obrigado, senhor. Eu sou a danação da cidade. Cenas de pessoas não danação. Eu sou a danação. Nossa Senhora pela força. ... ... Sim, sim. Você estáergando o que você está achando? Você é muito bem. Eu acho que é um mal-nambique. É um mal-nambique que está aqui. Não você está ao contrário. Não tem bom que se encontrar o que eu tenho em Brasileiro. Eu acho que você vai comer aqui. Não é não existe? Até como você está se encontrar? Não vai comer aqui. Eu não estou a ver mais que estou a ver. Você está afimado? Mas você está colocando aqui agora? Eu sou que é uma das meiras. Vamos usar o meu corpo. A primeira cena de em Brasileiro, não tem um de Hollar. Eu acredito que estão aí. Amém. Amém! Eu vou te dizer, eu vou te falar algo que eu tivesse aqui. Eu vou te falar algo de 수 services. Si eu tivesse uma chance, eu vou te chamar de custo. Eu vou teurirar de escrever aqui. Eu tivesse feito um prazer em dinheiro. O que não é o que eu lhe dou? Eu vou te dizer, não tem alguma coisa? Mas o que temos é? Vamos lá? É melhor eu. Não, não, vamos lá. 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 Obrigado. Mas eu não vou falar, é verdade. Se você quer que você possa regalar seu pai, mas não é assim. Você já ouviu disse que isso vai chegar em casa. Mas você consegue fazer isso, não é a cara de um pai, mas você pode pagar seu pai. Então, você pode pagar seu pai? Você não sabe disso? Então os pai um pouco. Eu fiquei assim!" Então você já não foi para você. Mas você mexe no pai não. Você já está no meu pai então. Você já está no seu pai. Eu não estou no meu pai. É isso que você acha que você faz uma galera. Eles estão lá. Como você fez isso? Ou quando você fez uma galera? Conhece sua atenção. Quando você fez uma galera, você fez uma galera? Isso vai ser feito. Não sei se, mas, agora, a pessoa. Ficou assim a pagar um dinheiro e o dinheiro. Agora eu não consigo ficar, mas depois isso, mas eu não tenho dinheiro para você mesmo. Isso aqui, não tenho dinheiro para você. Mas eu lembro que a pessoa vai pagar a velha para você. Ou até 3 reais. Então, eu vou ler. A rapha vai deixar de falar minha opinião. Mas... É o que você fez ler? Quando dizemos a mulher que fica mais... Qual é o meu irmão? Eu digo que esse é o meu filho. Eu sou o inimigo ali, ele estava feliz da mulher. Ele queria que alguém não levou mais em casa. Ele dormia um pouquinho mais para mim. É o meu filho! Eu não vou falar de como é que você disse que você está aqui para fazer isso. Você está bem. Eu estou desvizando. Eu vou desviz-me. Eu não vou fazer isso. Como você vai? Como você está indo? Você pode fazer isso? Eu vou desviz-me, não vou fazer isso. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei porque não é isso. Eu não sei. Eu não sei se é que você está fazendo isso. Eu não sei. Não é o seguinte, isso é étudinho. Eu falo sobre o rosto fora. Isso é difícil de ver a terra. Eu quero fazer isso, senão eu o final de você que eu te pedi. Falei, segura a gente. E aí você vai falar? Não vou te dar um carro. Isso é um carro de transporte em um carro. É o carro do motor. Isso é legal? Sim. Segura-se amanhã. Isso é uma coisa boa. Boa, Boa, Boa! Por favor. Por favor, eu vou te dar uma boa. Música 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 Ah não! O que é que está acontecendo? Não é que eu não vou ver, eu vou dar um pedido. E aí você vai! E aí? Eu não vou me arreglar, né? Você... e a gente vai me arreglar. E aí? Não, eu não vou fazer. E ai que eu vou fazer. Não é Fátima! Não é Fátima! Eu não sei. Eu te lembro de você. O que é Fátima? Não é Fátima! Bom! Bem-vindos. Eu sou amado. Você vai me dar uma olhada. Você vai me dar uma olhada? Não sei. Onde está? Você não vai dar uma olhada? Não vai dar uma olhada. Você vai me dar uma olhada. Você vai me dar uma olhada? É que me judei. Meu Deus, Deus é. Não tem uma coisa no meu caminho. Sem prensa. Ainda não tem olhada ida. O que se acha que não há? Segue o cara há já! Não é que está mais ameaça na minha vida. Já eu vou te dar a ver. Que bom abraço. seu shopping não podia ter restar até mesmo quando ele não cumpriu isso ainda não conseguiu ele não conseguiu e mandou o sol e ali você não conseguiu você disse que era um pacote aqui está um marco você sabe que era tênado o tempo ele está tem o nome é um amigo você pode ir Quim Deixar Fiz 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 Jal Jal Viz Você não achou. Você está vivendo? Sim, está na verdade. Você está vivendo? Você está vivendo uma garota. Você está vivendo por ti? Você está vivendo. Eu vou a ver. Você está vivendo? Você está vivendo. Eu vim. Obrigado. Eu sou ele de um mau nome. Eu entendi um grande que eu estou fazendo. Mas eu vou deixando você. Seus que o dinheiro foi puente. Eu vou deixando você com esse dinheiro. Eu não sei se não vocês estão a ver. Mas você mente vocês voando a bolsa? Vem ver se você sente que você fez. Quando você faz isso. Por favor, você me não consegue Dash. Você me nega aulas hoje. Vem muito bem disso mesmo. Eu tenho que fazer isso. Você quer me torcer. Você é assim. Você vai ficar e me afeta tão lindo. Isso é bom. Você pode contar uma família agora que você faz isso. Eu não sei se você estava embaixo. Mas você moathecido. Você é um homem queイamos não conseguiu. Vai ser um bom... Não funciona, você sabe se elaậnou praticamente para não poderávese Bem, vamos conversar... o que faz isso? pessoal... Eu vou começar a fazer isso deixando-me um minuto fazer isso Eu vou ser você Eu disse que o trabalho nós temos a vida que a gente vai continuar Eu sou de para? Eu não sei que é isso mas eu não sou saber porque a gente não precisava eu não sei se que estou com os caros não dá para mim E queimida? Temos que descanhar. Eu vou te dar uma comidinha. Eu vou te dar uma olhada. Eu antes. Eu acho que não sei ter Falei, eu sou a minha mãe já consegui mais um filho que eu fiz. Até que eu fiz um filho de novo. E esse cara me lembrou do que eu fiz. Eu fiz um filho de novo. Você não vai pegar ele? Você vai ficar com um filho de novo. Você vai pegar ele? Isso. Ele vai pegar ele. Ele vai pegar ele e eu vou pegar ele. Você vai ver. Você vai pegar ele. Você vai pegar ele e vai pegar ele. Você vai pegar ele. E nos vamos fazer em cima. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos lá, você está com a sua casa em um litro? Sim, eu não sei. Eu não sei como a sua casa. É só um dos que você vai parar. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá! Música A CIDADE NOVA 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 E a mulher e ela conheceu você. Ok, olha aqui ela tem uma coisa que você Oribe. Não, na verdade. Não, não, é uma mulher. Isso que o juro é forte. Não tem que me dizer. Tudo bem, tudo que você quer ver, um período que você quer ver. Olá, cool. Eu estou recebida. Eu estou recebido. Você vai me dar uma coisa que eu quero ver. Você está vendo? Eu vou me dar uma tendência. Não vou ter uma pessoa que avons b�. E aí você vai fazer a minha casa. Vamos lá. E eu vou te fazer a minha casa. Eu vou te dar pra que eu se vim. Vamos lá. Vamos lá. O que você achou? Nós começamos a fazer... ...do que nós vamos comer? Vamos tentar fazer algo assim. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. They met you? You know how to do that. You have to do that, you have to do that. Você não sabe? Você não sabe como o pai. Você não sabe como o pai. Você é o meu pai? Ok. Você está aí? É? Que coisa? E, eu fui a maureira. E não esqueça. Alhamdulillah. O que é que é que você saiu? Adiante me viajar. Fiz enquanto estou com o negócio. Mas ele para esse cara real. Feia para ele que não recebeu. Que coisa? E não era que eu não ia fazer o negócio? Ai, onde está a maricar assim? Não é claro que ele acredita. Mas eu não acho que não é uma coisa de isso. Não é assim? Eu chego sua vida com o negócio. Só que você tá com o negócio. Você quiser ir lá, sem acsão, que você tem. Está gelar. Você é um cara com o marido de nossa família. Você vai nos mostrar como... Não, vamos lá. Quem tem a tua vida? Você foi esse cara? E vamos lá. Tome! Tome! Fira essa e aondeira, se torna. Não tem. Tomem recebe a casa. No, não tem nada. Vamos lá, não tem! Bom dia. Ele sabe que você já conhece ele? Como este é a gente será? Estou aqui no chão de traga esse filho do senhor? Mas não! Não sei! Hemos que todo mundo timido! Não deixe ele. Vai falar quando ele não fizeram! Humeiro! Isso vai demorar a famosa vida! Humeiro! Isso vai ser um lugar! Mas eu não sou! Tem! Humeiro! 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 Os herreram! 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 Onde nós estávamos! Os herreram! Os herreram! Os herreram! Os herreram! Os herreram! Onde a dia quem está a família, é umazoa do dinheiro. Os herreram! Quem estávamos com ele! Os herreram são velhos e quem estávamos? Os herreram são menos de coisas. Você vai te falar, eu estou no final. Vamos ver a minha vida querem te dar! Eles não estão aqui para eu ficar sozinha de coração! Enquanto o meu filho, eu quero saber se é um abraço. E como a dona, eu quero saber se é um abraço para aprender. Como é que você quer saber? A propósito é que você tem que fazer o meu filho. Eu quero saber você. O meu filho, eu quero saber se é um abraço. Coisa? Não quer saber? Fatiama, a senhora é um filho. Você é um filho de fronteira, você quer saber que você recebeu. Você quer saber se o seu filho, você vai ver com o filho de todos os filhos. O que é isso? Você tem que vergonha. Você tem que vergonha. Você tem que vergonha. Vamos lá. É isso aí. 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 O que é isso? É isso aí. É isso aí. Você tem que vergonha. É isso aí. É isso aí. É isso aí, eu não vou falar. É isso aí. É isso aí. Essa é a questão de vergonha. Não vai ser assim. É isso aí. Eu vou te vergonha. Eu vou te vergonha. Música 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 É isso aí? O que você sabe agora? São as rei、 são soinhas! Como vocês viram, os vêm aqui. Não, é legal. Porque você vem pra você virar? Como vocês viraram? É o trabalho de mim. É o meu filho. A minha segurança é assim. Ela não tem a segurança. Ela não tem nada também! E a pessoa pensa que era maio. Não tem valor. E como elas dizem? O que você vai ajudar? Ele pode ir na minha parte de você. Ele pode ir em casa. Ele pode ir na minha parte de você. E aí você vai ir pra você. Videoconso todo mundo para você. Você quer ver. Vamos lá. Vamos lá. Nós ouvimos de mim. A ver é isso que eu acho. É isso que eu acompanhe. Já que eu coloquei aquilo aqui. É isso? Vamos lá. Amém. 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 Dizem. 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 Você vai ver ela sobre o que quer dizer Agora você vai ver a razão Não vai ver a coragem Agora você vai ver aqui Eu sei que é aqui Você vai ver a coisa Eu sei que não é a coragem Você vai ver a coragem Se você for ver que é uma pessoa Você vai ver a coragem Você vai ver ela Eu vou ver você Você vai ver a coragem E aí Tchau, tchau. 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 Eu não tenho nada. Aqui tem a chegar nos caminhos de 163 e o 2ª, Quem diz o cabelo? Você vai dar uma corrida dependendo da ceã, obviamente. Para ficar ali na sua dona, 1ª hora mais na sua casa. É assim, a tentativa. Ei, não se escutem-se, pessoal. Não te escutem aqui. Eu não senti muito. O que eu não me chamou de para ficar, não me chamou de fazer isso. Eu não sei como se você sente. Eu não preciso ver você. Eu não me chamava de ficar. É assim que você achou de ficar em cima? Você conseguiu. E aí eu te escutem. Eu te escutem, não me salve. Você aceitou e me a ver. Eu sei o meu problema eu vou passar a minha vida. Acesse o nosso controle. Caos Mohan Ahsan... Você está fazendo a representação Então, deixe você pensar em desenho Você está fazendo uma espécie de bosta Ou então você pode recomper Você está fazendo uma espécie de bosta Eles estão em espécie de tbsp Eai o que a Fatiim Você deve fazer uma espécie Você pode tomar uma espécie de amor Você pode não fazer uma espécie de sinistro Como ele escreveu Sim O Céu, eu não lhe deixo nenhum A colácia do Senhor Vou te dar uma olhada para quem faz o mirar. ?" Oi, raça. Você e me ama? Você deve ter queimar previsão. Quem está aqui? Ainda não bom! Vou me ver pelo Departamento. Anja! Não, não aconteceu com o deprimido em casa. Não, não é? Ouve? Far глаз! Elas linhas de errado! Não tem nada. Eu não sei de isso e queria o menos para o que eu estou. Eu não consegui pegar tudo. Eu coloquei o que eu não perdi. Essesse o que eu estava trabalhando com hepatite e eu não coloquei. Eu não fiz nada. E aí? 3 2 2 3 1 4 5 5 6 Então você vai растirar Você pode me dizer, vou tentar te sentir Eu vou dar uma olhada para ela Mas vou te dar uma olhada Eu sou isso, né? Você vai muito bom Mas como alimento está mais Então você quer fazer uma olhada Para já tornar muito bem Eu desejore você para que você seja Não há nada. Estou lindo. Foi um semana que nós descobriremos. Estou investido? Estou bonita. Olá, gente. Estou mudando. Estou bem? Estou bom ряд. No fim. Assalamualdad. Happy birthday. Boa noite. Boa noite. Estou feliz? Boa noite. Estou feliz, mas sim? Vão ver, está? Falei, meu amor. Falei, minha briga. Arquita. Pode ser uma briga. Quidado em que você está comendo? Se eu estou comendo de paz. Se eu não gostei. Eu tô comigo. Você não vai ficar com você? Você não vai ficar com isso. Vamos. Você está bem? Tebado com Deus. Tebado com Deus. Vamos lá para o nosso trabalho. Eu só vou te fazer um abraço e eu sei que o senhor, néhada… Eu não sou uma ordem que eu sou um abraço. É bom, é pra vocês? Eu sou um abraço, eu sou Um braço e eu quero ver a vocês. Eu recebeu, meu Deus. Eu sou um abraço de Deus. Eu trabalho porque você precisa de uma, alemãe a fuga com os filhos. Eu deixo de frente a bota de casa dessa oração. Eu fiz um abraço com ele com elezinha. Eu sei que não fuga essa peça ou não com o que tem. Você vem de qualquer coisa. Eu quero ficar com a fuga na Grã do Hino. Eu estou feliz. Eu tenho um homem. Eu estou feliz. Eu não tenho uma pessoa com uma pessoa com um homem. Eu não tenho como você. Eu preciso de você. Eu tenho que fazer. Eu não tenho um homem. Eu tenho um homem. Eu vou te dar um homem. Você não tem que me fazer. Eu não tenho nada. Não é bom. Sabe o que ele está nessa? Você ficou com essa cor. Sim, então vai aqui. Vai tomar uma pessoa embora. Você não vai tomar uma pessoa limpa na rua. Você vai tomar uma pessoa e não vai tomar uma pessoa. Não tinha o quê? É uma mulher que o cara faz! Mas eu disse que vou ficar. Quanto é isso, RQIA? Eu quero ser dele. Não tem isso aí que ele está em casa. O que é que você consegue? Isso mesmo! Ele está em casa! Eu quero ser assim! Não tem isso aí? Ele está em casa. Mas você acha que ele tem. Não tem isso, RQIA? Às vezes. Olha só que ele está em casa. Ele chega! Lizorna, illness! Obrigada, amor! O que é isso? Bom dia, gente. Vamos começar. Agora vou aderir a lei. Tem uma coisa infantil. Ei, go! Ah, olha. Olha, olha, 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 olha. E aí você vai falar? E sim, você vai me dar uma coisa? Deixe Swar, não tem que fazer! Olha só que Deus explica! É o que você faz? Fica! Você pode cortá-la? Não existe um assustador? Você pode cortá-la! Na verdade! Eu já fiz um assímpago. Menir! Você tinha de te ver um imenio! Está com você! Ei! Ah, mas acabe-la! Olá! Quem é meu irmão? Me diz. Depende de mim, você acabe! Você quer essa vida em cima. Você vai falar por um homem que eu às vezes desde que eu estou mamando. O homem que eu estou a Bouro e pelo pai, vocês estão voando a minha vida em torno. Vamos! Vamos! Isso é tudo, gente! É tudo isso! Não há nada! Ah! 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 Como você quer? Como você quer? Como você quer? Como é que você quer? Não é que você quer! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou sear. Eu não vou sear. A gente vai sear. Você vai sear. Para que você possa sear. Você vai sear. Sear? Sear. Não vai sear. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto